1 Esperei pela ideia, não pude esperar Só vi mano botar pra baixo a vitória afastar Mas vi sim, falsificações no salto Voz errada falando alto, sempre acusando o fraco Fazendo padrãozinho, criando a lei do bonitinho E ser real, Zé Povinho, merece dedo no gatilho Poxa, ele sempre bate palma pra greve Poxa, só fala merda, é leve Isso é moda sim, então isso é o exemplo pro julequinho Então isso é o efeito salgadinho Pobreza inteira e ou sem fim, não interessa pra mim É fabricado sem fim, 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 fim Não interessa pra mim, 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 mim Se a intenção é ruim, mim, mim, mim Mas Deus não me fez assim, sim É possível seguir E não dar meia volta Se o mal existir Na batalha e na luta Não mais, sem mais Hoje não vão me calar É possível seguir É possível seguir É possível seguir E não dar meia volta Se o mal existir Na batalha e na luta Não mais, sem mais Hoje não vão me calar É possível seguir A cada passo vou contando O cara é capaz E aí rapaz E aí rapaz Não achou nada demais A fonte se encontra Forte, produtiva Em meio ao concreto A massa, a vida Mãos que presenciam Bocas que manifestam Tudo que se levantam É possível seguir E aí rapaz É possível seguir E aí rapaz É possível seguir Não mais, sem mais Não mais, sem mais Hoje não vão me calar É possível seguir E aí rapaz É possível seguir Seguindo Salve Vamos que vamos Salve